Música Olha, Michelle, eu vou te contar que hoje eu tô muito feliz, viu? Hum, e por acaso o nome da sua felicidade seria Pé de Moleque? Isso, felicidade e Pé de Moleque são sinônimos pra mim. E se também for pra você, se liga porque hoje nós vamos te contar tudo sobre a história desse doce, como ele surgiu e de quebra vamos te ensinar o passo a passo dessa receita deliciosa. Olha, eu confesso que essa é uma das histórias mais curiosas da confeitaria. O Pé de Moleque é uma herança do plantio da cana-de-açúcar no Brasil. O doce, feito de amendoim e rapadura, era conhecido como quebra-dentes ou quebra-queixo. Mas, como conto as histórias, as quituteiras que vendiam o docinho nas ruas se queixavam dos meninos danados que passavam e furtavam os quebra-queixos. E elas respondiam, Pé de Moleque, Pé de. Por isso, o doce foi batizado como Pé de Moleque. Mas, outras pessoas dizem que o nome remete aos pés descalços das crianças que brincavam nas ruas de barro. E pra você, qual dessas histórias é a verdadeira? Eu acho que essa foi uma brincadeira de criança que a gente deu bons frutos, hein, Michelle? Concordo plenamente. E olha que eu já tô com todos os ingredientes separados pra gente começar a nossa receita. Bora começar? Bora. Então, pra fazer o Pé de Moleque tradicional, a gente vai utilizar rapadura, a gente tem aqui o amendoim, que é essencial, né? Bastante amendoim. E leite. E aqui a gente tem óleo pra untar a forma que a gente vai colocar o nosso Pé de Moleque. O amendoim faz super parte da minha infância, então eu tô familiarizado e tô em casa. Perfeito. Ó, eu já deixei a rapadura aqui mais cortadinha pra facilitar, porque a gente vai derreter ela no fogão. Vamos colocar ela numa panela e deixar ela caramelizando, derreter, pra começar o nosso Pé de Moleque. Ah, eu vou dar uma cortadinha também no amendoim. Boa. Já tá levemente picado, não precisa fazer uma farofa muito fininha, não. Mas vou deixar em pedacinhos menores aqui, ó. Mi, então agora a gente já tem a rapadura derretida. Olha isso, vê se não parece até um doce de leite. Tá bem derretidinha, bem homogênea. Agora a gente vai entrar com o leite. Entrar com o leite, deixar reduzir um pouco. Isso. E depois? Depois a gente entra com o amendoim e tá praticamente pronto. Gente, é muito fácil. Tem desculpa pra não fazer em casa não, viu? Pronto, ó, já incorporou. Tá quente. Agora vamos adicionar o amendoim. Amendoim é muito minha infância. Eu vejo, assim, eu comia muito amendoim. Era coisa do dia a dia. E o pé de moleque, pra mim, é muito festa junina, né? Sim. Comia muito. Olha, é muito amendoim, gente. Do jeito que fica bom. E o amendoim já torrado, né, Mi? Isso, amendoim torrado, descascado e picado. Isso. Aí a nossa assadeira tá ali, untada. O legal é deixar... Gente, isso reduzir, ele perder um pouco de umidade aqui, que é pra ele ficar bem durinho, ficar aquele quebra-quebra mesmo. Você fazer paf. Isso, não pode ficar líquido, né? Olha isso. Tá lindo isso. Vamos virar ele na assadeira untada, então. Olha. Espalha direitinho, deixa esfriar e vamos comer. O pé de moleque já esfriou e tá prontinho pra ser devorado. Mi, e aí? Você prefere cortar ou você prefere quebrar na mão? As duas coisas, mas vou cortar pra deixar bonitinho. Assim. Nossa, que linda. E a gente faz uns quadradinhos. Brinde de pé de moleque e vamos provar. Pé de moleque. Nossa. E é muito bom. Michele, a criança que mora aqui dentro tá muito feliz, viu? Ah, é? Porque é adulto aqui também, viu? Tá content 1966? Total. Tchau. Acredita. Tchau. Tchau.